Minha cliente usou cabelo ruivo por um ano e pouquinho e agora ela resolveu que queria fazer mecha pra ficar bem loira. Antes que alguém venha falar, mas isso não é ruivo, pode chamar como quiser, não tem problema, aqui é um lugar aberto. E ela também gosta do tom que o cabelo dela fica quando desbota, então realmente ele tá mais loiro agora, porém quando ele tá bem retocadinho ele fica um ruivinho bem claro. De toda forma, comecei a fazer as mechas, o cabelo dela já tinha iluminado que a gente fez em dezembro, porém agora ela queria ir mais pro loiro mesmo. O cabelo da Luísa é loiro escuro, porém esse fundo que vocês estão vendo é um fundo alterado. Então basicamente o resultado é ficar de um loiro com fundo alterado, que é aquele loiro de baixo contraste que eu faço bastante por aqui. E inclusive todos os materiais que eu tô usando nesse vídeo são da Santa Clara, incluso papel alumínio. E uma dica minha é usar esse pincel, que ele é um pincel com pente acoplado, porque esse pente é maravilhoso pra distribuir melhor o produto pelas mechas. Usar ele com um pincel te garante uma cobertura muito melhor do descolorante, uma descoloração mais uniforme. E como ela já tava com as pontas claras, eu tirei os papéis de alumínio, só massageei o produto pra ponta, coloquei na isomanta pra terminar de clarear. E as que estavam boas eu já sequei com uma toalhinha. Higienização, tô usando uma linha pra loiros, a gente vai lavar, aplicar uma máscara. E aí com a escova mágica eu vou desembaraçar o eriçado que a gente fez na raiz. Eu fiz um esfumado bem levinho na raiz também, e depois eu tonalizei as mechas. Eu tonalizo depois do tratamento, porque eu sinto que é melhor por conta da porosidade. Cabelo finalizado, e olha esse resultado, meu Deus do céu, tô emocionada. O cabelo ficou impecável, ele tá super brilhoso, tá saudável. A gente também cortou umas pontinhas e tá aí. E conta o que você achou, e um beijo da Juju.